Eu vi uma vez um documentário, acho que foi na Discovery ou na History Channel, não me lembro bem, nenhum ou nenhum outro, que os guerreiros da Ásia, quando eles não tinham mais armas para usar, eles saíam na mão, eles iam na porrada. Então era importante eles saberem, conhecerem estilos de luta, criarem estilos de luta mano a mano, para quando as armas falharem, eles tinham que sair na porrada mesmo. Só que era naquele tempo, eu acho que aconteceu isso também em guerras mais recentes, quando o soldado ficava sem munição, tinha que sair na porrada com outro soldado, em combates mais recentes. Mas hoje, artes marciais é mais um esporte, é para você manter o corpo saudável, manter corpo e mente saudável. Esse lance da batalha, do confronto, já quase não existe mais. É o seguinte, é porque arte marcial antigamente era chamada de arte da guerra, porque quem praticava ela era sobre vida ou morte, eram soldados, guerreiros mesmo, que iam para a luta e não sabiam se iam voltar para casa, entendeu? Então, com o passar dos anos e com o tempo, algumas artes, como elas foram divididas, e também técnicas foram separadas, o que acontece? Algumas foram tiradas para ser somente para esporte, porque muitas técnicas eram de guerra, poderiam matar, machucar demais, então eles tiveram que separar algumas técnicas para se tornar um esporte, para ser praticado entre criança, adolescente, velhos, para a pessoa usar isso como se fosse para a saúde mental, espiritual, seja do que for para o corpo, entendeu? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, isso foi ficando, como se diz assim, maior, essa parte de técnicas de arte para a luta, que foi tomando conta, foi tomando conta do pessoal, entendeu? Eu não sei se, mesmo assim, às vezes, com os conflitos que tem, é claro que você faz, a gente faz, pratica esse esporte e não é para sair brigando com os outros no meio da rua, né? Mas a gente espera que isso nunca aconteça, mas diante de um conflito, às vezes você tem que usar essas técnicas. É, que é o seguinte, quando alguém chega em uma academia para praticar arte marcial, tem muitas procuras e também depende de cada um, tem gente que procura para a saúde, às vezes está meio debilitado, inserta as coisas no corpo, aí ele tem que praticar algum exercício, às vezes a pessoa não gosta de musculação aeróbica, mas encontra na arte marcial um tipo de esporte que ele fala, pô, me encontrei aqui, ou seja, a autoestima do aluno aumenta, tá certo? E ele também pega uma coordenação motora incrível, de resposta rápida para o que vier, uma base bem forte e as amizades que ele faz dentro da academia com o pessoal, né? Então isso aí, com essa procura do pessoal fazendo isso, vai aumentando cada vez mais a procura pela arte marcial. Porque praticar artes marciais, o intuito de praticar artes marciais não é apenas para brigar, é para se manter em forma forte e saudável, físico e mentalmente. Porque, é como se diz, eu na minha época, quando eu entrei nas artes marciais, já apanhei muito quando era criança na rua. Muita gente já passou por isso. Como eu gostava muito de assistir filme de artes marciais no cinema, que meu pai também trabalhava inteiro, passava os filmes na época, eu assistia muito. Então, brincadeira minha com o pessoal na rua era sempre de lutinha. Apanhava que nem um condenado, mas também tinha aquele lance de apanhar também na porta das escolas. Acontecia. Aí o que que acontecia? Quando eu cheguei a procurar uma arte marcial, eu pensei, pô, vou aprender agora quem me bateu, eu vou devolver. Mas acredita que com o passar do tempo que a gente vai aprendendo, esse tipo de pensamento some. Esse tipo de pensamento some. A gente não vai mais por esse lado de querer agredir quem vai querer te bater. Tanto que você fica numa calma tão tranquila, tão confiante, que parece que você está preparado para o que der e vier. Você não precisa procurar a briga. Tem um assunto super interessante, cara. Esse aí você vai falar lá no podcast. Aqui você só vai dar um... Só vai fazer uma apresentação. A origem das artes marciais, sobretudo na China. Porque, não sei se você já viu, claro que você já deve ter visto alguns vídeos de monges chineses praticando Kung Fu. Você acha que aquele Kung Fu lá dos monges é diferente desse que a gente pratica aqui? Quais são os mistérios do Kung Fu? Porque deve ter outras coisas que eles fazem lá que a gente não tem acesso. A gente não vê aqui, né? É isso aí eu vou deixar... Porque... Porque... Não tem problema. Então... Tchau.